Música 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 Fala galera de boa Meu nome é Juan E hoje vou estar trazendo aqui para vocês Mais um traje aqui Sem o mod menu E vamos estar dando inicio A ele ali Música Música Vamos estar em blusas Vamos estar colocando coletes utilitários Preto Vamos estar vindo também Em blusas Jaquetas de couro E vamos estar colocando Jaquetas de couro Preta Música Música Pronto Agora vamos estar vindo Moletons E vamos estar colocando Moletons azul celeste E agora vamos estar indo Calça de chave Vamos estar colocando Música Música Vamos estar colocando Calça Calça esportiva Calça de abrigo azul Música Vamos estar vindo aqui em sapatos E vamos estar colocando a Bota azul Música Vamos estar vindo em acessórios Música Música E galera vocês vão estar precisando comprar Essa minha máscara aqui Música Quem não tiver Música 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 E agora o próximo passo é lá no apartamento Para estar divulgando A máscara e o capacete Música Música Voltando aqui galera Agora o próximo passo é estar indo vamos estar vindo no telescópio aqui ó, e antes de você estar indo no meio de você vai estar vindo aqui no seu celular e vai estar colocando aqui, não, primeiramente tudo vai estar colocando a máscara, eu ia me esquecendo, e agora você vem no celular e coloca jogar aleatório, sozinho, aceita, vem no celular, aceita a missão do Geraldi, coloca pra olhar no telescópio e deixa carregar. Carregou galera, agora chegando aqui você somente sai, não precisa fazer nada, e você vai estar assim, vulgado, você vem no inventário e coloca o capacete balístico preto, sai do inventário e coloca pra sair do telescópio, que a máscara vai aparecer junto com ele, e o último passo galera, é a bolsa, eu vou estar aqui salvando o traje, será necessário, e já já quando eu for colocar a bolsa eu volto com vocês. Bom galera, chegamos aqui, vamos estar salvando aqui o traje, após salvar o traje, vamos estar precisando pedir um helicóptero, pronto galera, agora eu vou pegar um helicóptero ali, e já já eu volto de novo com vocês. Bom galera, quando tiver um helicóptero aqui, você precisará estar colocando um traje que tenha a bolsa, no caso esse aqui tem, e vamos estar pegando o helicóptero, vai Thiago, só vem. O Thiago não vai estar fazendo, ele vai ficar só no pivote, como vocês sabem, ele não tem essa bolsa, e vamos lá. Bom galera, vocês vão só abrir o paraquedras e vão vir aqui no inventário, e vão estar deixando em cima do nosso traje, e vão estar caindo na rua. E quando ele for tirar a mochila, a gente apertamos o ar em cima, e a bolsa irá aparecer no nosso traje. Agora vamos estar salvando, e estar comprando o traje do piloto para estar bugando o tubo de respiração. bom galera, chegamos aqui, agora vamos estar novamente salvando o traje, e vamos estar comprando o traje do piloto de avião. o traje do piloto, e vamos estar comprando o uniforme de piloto para ele, e vamos estar indo ali no curso de striptease. chegando aqui galera, a mascara ou chapéu de mim vai desaparecer, você precisará só tá colocando o traje que a gente quer o tubinho de respiração, e tá saindo, que ele irá aparecer normalmente, como vocês podem estar vendo, ele já apareceu o tubinho de respiração do piloto, que agora é só tá salvando o traje, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, e deixe aquele like aí para estar ajudando, e é nóis.